Então pessoal, começamos mais um unboxing. Mais um produtinho comprado do Aliexpress. Pra quem viu meus últimos vídeos, viu que eu parei um pouquinho de comprar na Banggood e na Gerbet, comecei a usar o Alie, né? Então, sou um usuário novo do Alie. Mais um produto, tá? Fiz aquele teste, como eu falei no vídeo anterior, de meio de transporte diferente, né? De encomenda diferente. Então, outra vez foi o E-Pact, que levou 20 dias. Dessa vez foi o EMS, tá? E o EMS levou menos dias ainda, levou 18 dias. Então, foi postado dia 12. Estou recebendo hoje dia 30. Então, levou 18 dias. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. E ainda eu escapei daquela nova taxa dos correios de 15 reais lá. Aquela taxa absurda lá. Só pra ter uma ideia, quando você envia algum produto pra fora, por exemplo, vou enviar pra, sei lá, pra China mesmo. Vou pagar 110 reais pra enviar alguma coisa pra lá. Como é que o cara lá vai receber e vai ter que pagar também pra receber? Mais um pouco pro correio de lá pra receber. A partir do momento que você paga aqui, os correios abrem mão lá. A partir do momento que você paga lá, os correios daqui tem que abrir mão. Isso é no mundo inteirinho. Mas os correios, Brasil, malandragem, já quer roubar, né? Na verdade, o correio está quebrado. Foi roubado até o último centavo e ele precisa recuperar. Então, o único jeito de recuperar é taxar tudo, taxar tudo, taxar tudo. Então, beleza. Mas vamos lá. Então, EMS, 18 dias. Vamos descobrir o que é. Não foi muito bem embalado, mas o importante é chegar. Acho que eu tenho mais uns 6 produtos. Já estão todos no Brasil. O Rui que não está atualizando muito bem o... Nem pelo 17 Treck lá, nem pelo Moambator, nem pelo próprio dos Correios. Aí é complicado. Você não sabe onde é que está. Não, eu não quero... Acho que o normal, o normal, o normal. O que será, o que será? Ah, não dá para saber. Está aqui envolto de um papelão e mais plástico bolha. Esse plástico bolha, no começo eu achava até bom, mas depois que eu vi aqueles da Banggood lá, que são enrijecidos, né? Aqueles lá, se define, pode sair chutando, cria uma bola de futebol e não dá nada. Mas se pode, tipo, a bolha é normal, não vai proteger nada. Mais um papelão. Eu acho que eu... Pelo que estou vendo aqui, é o Art2Figure. Comprei alguns. Olha só. Aí sim. Olha só. Olha ele. Mais um esquenta para o lançamento do filme, dia 14. O novo filme do Predador. Olha só. Está muito escuro, está difícil de enxergar. Vamos ver se tem uma iluminação manual aqui. Vamos ver. Então, deixa eu contar um pouco desse Art2Figure aqui. Paguei R$ 80,00. Isso, somente isso. R$ 20,00, R$ 80,00, mais nada, nada, nada. Frete grátis, EMS. Então, imagina, R$ 80,00. Isso aqui vai estar sendo vendido no Brasil a R$ 160,00, no mínimo. E mais o frete que está caríssimo. Não vai pagar uns R$ 200,00. Eu peguei R$ 80,00. E o legal, assim, olha. Aqui tem a parte de trás. Está muito escuro. Mais ou menos por aqui. Aqui tem os outros que são da mesma temporada, da mesma série de lançamento desse Action Figure aqui. Quando a pessoa não... Tipo, o brasileiro não pode arriscar, né? Não pode comprar errado. Tem que sempre acertar para não perder dinheiro. Então, eu pesquisei muito para saber quais são os Action Figures mais procurados do Predador, os melhores, né? E aí, no Brasil, o que o pessoal mais gosta é aquele Big Head, né? Aquele vermelho lá com roupa de samurai lá. É que lá também eu comprei. Mas lá fora, o que o pessoal mais gosta é o Scar Predador, que é o do AVP. Lembram do Aliverso Predador, do 1, da pirâmide lá? Então, aquele que faz marca na... Faz a cicatriz na... Na atriz também, e nele mesmo, é esse aqui. É o que eu mais... Tipo, é o que eu mais... Além de ser o mais legal de todos, que eu pesquisei, é o que o pessoal mais gosta lá fora. Porque é mais real, né? Mais... Mais perfeitinho. A embalagem veio... A embalagem veio meio aberta aqui, ó. Ela veio meio abertinha. Não tem o... Geralmente tem aquela armação, né? Aquele negócio de pão lá, de amarrar, mas não... Não veio, não. E eu vou tirar da caixa, pois... Não tem essa de guardar na caixa. Geralmente o pessoal faz isso. Ah, tá aqui, ó. O que eu falei. Geralmente o pessoal guarda pra depois vender, não sei o que. Ai, não. Eu, pra mim, é coleção, é coleção. Os Actions Figures que eu tenho são aqueles balainhos que você compra em loja de 99. Sabe aqueles Ben 10 na vida? Então, eu nunca fui pra esse lado de pegar os Actions Figures melhor. Até porque o preço é muito caro, né? Aqui no Brasil. Mas lá fora, por 80 pila, vale a pena. Aí dá pro cara comprar bastante. Vamos tirar aqui. Aqui eu não mostrei, né? Vem a... A parte de... Das armas dele. Os retráteis, né? Do lado de cá. Aqui tem um... Ó, nem você viu que tinha isso daqui. É tipo... Aquele bastão dele. E aqui mais um... Uma faca, eu acho. Tem muito a ver o shuriken dele. Vem aquela arma de botar no ombro. Isso aqui é de botar no ombro dele. Vamos tirar ele, né? Bem melhor que aquele meu primeiro presadorzinho pra pegar da Lego, né? Não tem nem comparação, né? Preço e... Ah, eu fiz. Lembrando que ela é da marca NECA. Se você quer comprar um Action Figury, nem pense duas vezes. Vai na NECA. Melhor marca do mundo. Action Figures. Nossa, muito perfeito. Ó, legalzinho aqui, ó. Não dá pra ver. Tá muito escuro. Você dá pra fazer de dia uma filmagem melhor. Olha a perfeição do rosto. As tranças dele. Os que eu acho mais legais mesmo é o Scar, o Big Head. Aí... Vou esperar agora o filme novo pra lançar o Ultimate Predador. Aqui onde guardar a espadinha dele. Olha a sandalinha do Predador aí. É bom que ele é todo articulável. É perfeito, perfeito mesmo. Vou querer fazer a coleção toda? Nem pensar. São muitos. Sairia muito caro, né? Mas eu vou começar a comprar um Action Figures por mês. Por menos um, dois. E aí vou fazer de todos que for ligado a terror, né? Vou fazer o Predador. Quero pegar um Alien. O Alien, por coincidência, também quero pegar do AVP-1. Porque eu gosto daquele Alien que tem aquela marca verde, né? Da rede que o Predador joga nele. Eu acho legal também. Vou comprar aquele Alien, né? O pessoal não valoriza muito o AVP-1. Eu gosto. É um bom filme. Ele expande bastante a história do Predador. Então é isso, pessoal. 80 pila, 18 dias, EMS. Não fui taxado, escapei dos 15 pila. Não fui taxado normal. Ele pegou e marcou como se fosse um boneco de plástico. Normal. E marcou que foi 5 dólares. Daí acabou passando de boa. Com 20 dólares já passaria, né? Perfeito. Se você está procurando um Action Figures do Predador. Ele não quer riscar, só quer só ter dinheiro para um. Vai no Scar Predador ou vai no Big Red. Esses dois são os melhores, os mais legais. Tem uma versão também que é dele do jogo, que é mais carinha. Que vem uma caixa, toda temática. Ele tem umas cores, né? Bem diferenciado. Que é do próprio jogo do Predador, né? Então, aquele lá é um pouquinho mais caro. Mas também é legal. É um que eu vou pegar também. Vou abrir mais uns Predadores para pegar. Mas o próximo que eu quero pegar é um Alien. Então, é um Jão Esquenta, pessoal. Vou deixar aqui na frente, ó. É um Jão Esquenta para o filme novo. Vai estar aí em cartaz dia 14. Já conversei com uma galera. Nós vamos ver bastante gente assistir. Estou incentivando o pessoal a assistir para ter mais filmes do Predador. Mas é perfeito. Olha, vale a pena a NECA. Vale a pena comprar no Ali, vem certinho. O valor é 80 reais. Não vai encontrar aqui mais nunca, nem em sonho. Até estava vendo uma loja do Rio de Janeiro que vendia. Mas, nossa, 200 e pouco. Tem uma versão dessa aqui também do Scar Predador. Que ele está com a máscara já fechada, né? Aquela cena antes da metade do filme. Que ele está com a máscara. Ele não tira, não faz a cicatriz, né? Mas eu prefiro ele com a cicatriz mesmo. Que fica mais... Do mal. Então é isso, pessoal. Vai vir mais, se não me engano, tem mais 6 encomendas. Para vir ainda esse mês. Que era para vir até dia 30, né? Mas do jeito que está vindo rápido... O Rio de Janeiro não tem atualização de nada. Como eu falei, de nenhum rastreador. Então eu não sei onde que está. Nem esperava que chegasse essa aqui. Então tem mais alguma coisa para vir. Eu acho que semana vem mais algumas coisinhas. Geralmente sábado vem bastante coisa. Semana ou na outra. Eu quero ver se já... Hoje é dia 30. Eu acho que amanhã ou sábado eu vou deixar para fazer as compras do outro mês. Como eu voltei a importar agora com força. E assim, se a taxa for verdadeira mesmo, ficar por muito tempo. Verdadeira ela é, né? Se ela ficar por muito tempo, aí começa a pesar, né? No bolso da pessoa. Porque imagina, você comprou um celular de 2 mil reais. Tu pagar 15 para o corrente entregar? Beleza. Agora pensa, sei lá. Você trouxe 10 desse predador aqui. Uma vinha em pacotes diferentes. Aí imagina 15 pila cada um. Aí já começa... Tu começa a perder um dininho, né? O jeito que tu podia ter comprado um outro, uma outra coisa. Tu começa a não valer a pena. Então imagina as pessoas que revendem, né? Para quem revende no Mercado Livre, tem gente que compra 200, 300 produtos. Durante o mês para revender. Aí esse pessoal vai... Vai sofrer. Vai começar o pessoal a voltar de novo. Como eu falei, está voltando tudo para o Paraguai. Apesar do dólar ter aumentado de novo. E o Mercado Livre. Só que o Mercado Livre antes tinha... O Mercado Livre está com muito problema de frete. Antes eu pegava muito frete grátis. Agora tem bem pouco com frete grátis. O frete está muito caro. Está um absurdo. Estado do lado do meu, Rio Grande do Sul para cá, 50 reais. Isso não existe. 50 reais. Como eu falei, várias cidades ainda aceitam você mandar com carta registrada. Vai gastar 8 ou 10 pilas só. Eles cobram 50. É que o pessoal para baixar o preço, para continuar disputando, eles botam no frete o lucro deles. Aí se torna muito caro. Mas é isso. Predador, SCAR. Vamos ver as coisinhas deles. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!